E aí, galera amigo do YouTube, tudo bem? Aqui é Tami com mais um vídeo. Mas você tinha que ter aquele punhal, não é? Estou aqui com mais um vídeo do Shadow of the Tomb Raider, galera. Diretamente de onde a gente parou. Nós estamos nos campos de petróleo. Aurunatu se foi dessa para melhor. E estou continuando aqui porque o Jonah sumiu. Ai, vai dar tão ruim. Eu não estou querendo, cara. Sinceramente, eu estou com medo. Ah, eles têm óculos termais agora. Então eles conseguem me enxergar mesmo escondida. Eu vou... Mas não atrás das paredes. Ah, tá. Atrás das paredes, eles não podem me ver. Já era, já era. Eu queria arma também, se não fosse pedir muito. Eu queria muito arma. Ah, que maravilha. Já era. Alá a boca, meu querido. Cadê? Tá, vou plantar um negócio para ele aqui. Vamos ver se funciona isso aqui no corpo do inimigo. Vamos ver. Acho que faleceu, né, meu querido? Acho que você faleceu, né? Tá, por que eu estou mexendo nisso? Eu apaguei a luz para aqui, né? Tá. Mano, eu só queria... Eu vou pegar isso aqui, porque eu tenho quase certeza que eu vou ter que jogar molotov em alguém. E eu estou querendo fazer isso, porque é muito massa, cara. Crianças, não façam isso nos seus amigos, mas se forem inimigos do jogo, por favor, façam. Eles vão me ver, né? Tá, eu tenho que ir por aqui, aparentemente. Pega o molotov. Pega o molotov. Pega o molotov. Acho que não tem mais nada. Eu vou seguir, então. Vamos seguir ali para frente. Então, vamos. Ah, eu deixei o molotov. Ok. Usando lama. Eu tenho que usar lama, então, para ele não me ver. Puxa, puxa, puxa. Aí. Tá. Tem gente ali. Ai, ai. Ai, ai. Vai me ver, vai me ver, vai me ver, vai me ver. Ficar assim. Eu queria muito que aquele cara ali viesse para cá. No divisão térmica, né? Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Nada, 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 nada Nada, eu juro Tem nada estranho Eu quero pular na cara desse cara Tem que ir pra lá matar os outros Não vai ter jeito Tem um ali Fica aqui Quietinho, quietinho Quietinho Tem um lá na frente Como se procurar algo no escuro nessas ruínas Já não fosse assustador o bastante Eu costumava ir caçar com meu pai em condições similares Ela não vai passar por aqui E ou o helicóptero ou a equipe de busca vão matar o amigo dela Já era a hora Não sei porque o Domingos não fez isso antes Acho que eles sabem de alguma coisa Mais razão ainda pra usar tudo que temos contra eles Só tem dois Só tem dois Olha pra lá, meu querido Vai pra lá Mano, pior que como que eu vou pra lá Se os caras não param de olhar pra cá Eu vou ter que dar a volta nele Eu tenho que muito dar a volta É, eu vou ter que tacar simplesmente o Molotov ali, né? Tá? Tá, tchau Foi-se o que era doce, né? O que é isso aqui? Ok Ok, ok, ok Pega aí Tá bom Acho que pegamos tudo que precisava Ah, tem coisas ali pra pegar Mas eu não vou pegar Vamos seguir Vamos seguir, então Ai, galera Como é que... Ah, tá, aqui Tá Socorro Ok, né? Depois que já usou, né? Não adianta não ter coisa, né, minha querida? Tá Tá bom, né? Tá Como faz aqui? Tem que descer? Tem que descer? Tem que descer? Tem que descer? Tá É a receita de um alucinógeno Às vezes é usado em guerras O arco Muito que bem, né? Welcome back Com certeza vai ajudar, né, minha querida? Se eu usar isso nas flechas Pode me dar uma vantagem contra a trindade Tá bom, né? Finalmente Finalmente, né? Tá A flecha aterrorizantes Faz inimigos atacarem seus aliados Cria uma flecha silenciosa Tecido e veneno de ferrão, tá? Como que faz aqui? Como que cria? Deixa eu ver Tá 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 Não sei A gente descobre depois Tem coisa pra ler aqui Tem bicho aqui, né? Não tô gostando Não estou gostando Definitivamente Não estou gostando Pegar esse bicho aqui Pegar bicho aqui E o escorpião foi embora Tudo cheio Não posso carregar mais nada Deixa eu usar um pouco da percepção, né? Que eu nunca mais usei Pegar as coisinhas aqui Pega o bicho Bora com isso É mesmo? Olha que massa Caralho, que massa A gente tacou a flecha com veneno nele Ele ficou louco Saiu atacando os amigos dele Depois morreu Nossa, amei Amei Tipo Amei, cara Eu não tô brincando Eu amei pra caralho Isso eu amei muito Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Eu errei Eu errei Tira uns outros, vai Atira, atira, atira uns outros Atira, 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 atira Mano Isso aqui é muito bom, cara Isso aqui é muito bom Mano Isso aqui é muito bom Sério Real Não, não Não quero isso, não Ah, eu posso fazer granada agora Tá, eu vou desligar isso aqui Cadê? Eu quero Vai, vai É o cara Ai, meu Deus O cara Descobri como é que faz a flash Entendi, entendi Tem um cara aqui E tem um cara ali, tá Mata, mata, mata Todo mundo, vai Preciso de mais veneno Vai, vai, vai Por que que eu não posso Não Não tem espaço suficiente pra isso Merda Fui, né? Tá O cara tá me procurando Então lembra do básico aí, vai Quem é seu básico agora? Quem é seu básico agora? Ok Terminei Uhul É Finish Tá bom Vamos pegar as coisas aqui Não posso carregar mais nada Eu não consigo Fazer as flechas, né? Porque eu tô sem flecha Tá Impecível Uhul Tá, chega Calma, minha querida Calma É Poderia ter feito isso aqui antes? Poderia, né? Mas agora já era Tem mais coisas pra pegar aqui? Tem Eu posso quebrar isso aqui? Tá Tudo cheio Não posso carregar mais nada Tá Aparentemente Tamo bem Aparentemente, né? Porque já já Posso pegar isso aqui? Posso Já já começa, né? Tá Tem coisa aqui e tal Tá bom Aparentemente não tem nada mais mesmo Então vamos seguir A gente tem que seguir por aqui Quase que a gente morreu Maravilha Vamos ver o que mais tem aqui no caminho Então vamos Mantar um calor infernal Aqui na minha cidade Provavelmente no jogo também, né? Já era, né? Não vai responder, Lara O quê? Ele tá morto Agora pode adicionar seu amigo John A lista de pessoas que você matou Vai se foder, Rork Se quiser recolher o corpo dele Tá na refinaria Nossa Nossa Imagina se ele morreu mesmo Acho que não morreu não, né? Ah Ai, ai Ai, meu Deus Ai, vai dar ruim Então vamos, né? Ah Isso aqui vai dar tão ruim Vai, Lara Vai pro lado, minha querida Ai, ai O que eu fiz? Vamos, 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 vamos Vamos, Lara Vamos, Lara Vamos, Lara Rápido, Lara Mano Isso vai dar ruim Mano, muito Tomb Rae 2013, né? Eu sinto que preciso seguir em frente E que se não fizer isso Vou decepcionar todos Se o homem se aproximar E é a primeira de muitas catástrofes A culpa é sua Preciso ir É só a única que... É a única que o quê? Será que vai dar ruim? Será que vai dar ruim? Mano, a Lara tá insana, cara Insana Peguei de volta Agora vai, né? Agora vai Mano, eu não tô nem aí Tipo, eu tô... Cadê você, Roque? Eu vou te encontrar Não pode se esconder de mim Ih-ha Ih-ha Aqui é o Roque Fui chamado de volta a Khan Winters, a craft é sua Ah, ok, né? Cadê? Just coming Não, não vem não Era brincadeira Eita porra É, você atirou no seu amigo É isso mesmo Acampamento, aqui é Cardinal 2 Reforços no solo Ah, tô sem munição Ah, tô sem munição Agora eu tô sem munição Segura aí, ó Caralho Isso vai doer Muito Peguem ela Peguem ela Vem pra cima Ai meu Deus Eu sei que você tá ouvindo Você é a última voz Que vai escutar Eita porra Agora é mei-day, né? Seu filho da mãe Agora é mei-day, né? Seu filho da mãe Irro de puta Agora é mei-day Vamos, Lara Vamos Vamos Não é hora de dormir Vamos Não é hora de dormir Não, não. Ei, você está bem? Eu só estou piorando tudo. Não está. Ei, não está. Nós podemos fazer isso. Vamos. E agora? Não podemos ficar aqui. Eu não sei, Jonah! Não. Qual era a pista? Não. Coração da serpente? Algo assim? O coração da serpente está no cálice, perto das faças de pedra. E de que tipo de cálice estávamos falando? Algum tipo de taça? Uma taça. Isso não é muito maia. Espera. Não é maia. A pista foi deixada por um missionário do século XVII, Andrés Lopes, um jesuíta. A serpente no cálice é o símbolo de São João. Estamos procurando por um lugar sagrado do cristianismo. como uma igreja de São João. É um nome bem comum. Podem ser várias. Não próximas de Pai Titi. Vamos. A estrada é para cá. Podemos sair daqui e falar com algumas pessoas? Certo. O que eu faria sem você? Que bonito, né cara? Ainda bem que ele não morreu. Eu ia ficar triste se ele morresse também. Vamos ver. Coração da serpente. Ok. Eu vou no Peru. Ok. Estou no Peru. Está aqui. A igreja de São João. Vamos não separar, vou procurar por pistas do Lopes Vou perguntar por aí e ver o que descubro Ok Vamos lá, esse ponto de... Aqui, ó O que acontece se eu fizer isso? Tá Tá bom Se eu vim no acampamento, então Pra eu fazer minhas coisas de habilidade Pera aí Tem coisa aqui, ó Posso pegar isso? Posso Vou colocar isso aqui Pra quê? Não sei, mas vou colocar Se quiser ir ali pro outro lado Eu vou Então deixa eu sentar ali pra poder ver Que eu posso gastar meus pontos e habilidades Então tá Vamos ver Tá Eu tenho... Nossa, eu tenho cinco Eu tenho mais amigos tão facilmente Eu provavelmente teria andado até a missão Mas o Jonah, ele pediu uma carona pra Abby E ela deu Deixa eu ver Espero que esse seja o lugar certo e que encontremos a caixa antes da trindade O terremoto atingiu o terminal petrolífero ontem à noite e agora temos um vulcão É aqui que o próximo cataclismo vai atingir? Temos que acabar com isso antes que aconteça como em Cozumel Ok, eu coloquei mais coisa das flechas venenosas aqui porque eu achei muito bom Real Achei bem bom E deixa eu dar uma olhada onde posso gastar os outros dois Cri-fecha-hiscas, atraí-lhe-me inimigos próximos com a nuvem de gás venenoso quando detonadas Tá Isso é a linha de visão Juntam o cartucho de treinador e todas as pistolas Cartucho de treinador e acender inimigos sem armadura Tá bom Acho que eu vou colocar esse aqui também Tá Entendi Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Que a gente possa colocar Tem melhoria sim Ah, eu tenho duas armas agora Tenho dois fuzis Ou é um só? Ah, enfim Deixa eu ver uma coisa Ah, só que esse aqui é mais forte Tá, beleza E esse aqui não é tão forte quanto aquele Mas tá com... tá quase cheio aqui, né Deixa eu melhorar minha escopeta Porque eu nem melhorei, coitada, a escopeta Ok Ahn Tá bom Vou colocar tudo que a gente puder aqui Vou pôr mais dano A gente não tem quase nada de dano, né Ahn Recarga mais rápida Acho que a gente vai poder fazer mais nada Isso aqui a gente consegue ainda Tá bom Isso aqui a gente não pode fazer mais nada Não posso melhorar essa faca Não queria melhorar essa faca Tá Ahn Tá, deixa eu ver Dar uma olhada nesse aqui Como é que tá Parece que tá bem mais, né Deixa eu pôr isso aqui mesmo Porque não tem jeito, né E tá E a pistola eu não coloquei nada Porque eu quase não estou usando E o arco eu tenho o outro agora Poderia ter aumentado isso Poderia ter aumentado isso Talvez, né Era bom, né Fazer o que, né Cuidado com a boa Mas eu acho que é isso aí, galera Tá Deixa eu dar uma olhada Só numa coisinha Que eu não andei olhando Ah, eu tenho outras vestimentas Deixa eu ver Tem horas pra gente identificar Nossa Nenhum, nenhum Barulho de corrida Tal Tá, acho que eu vou colocar Infelizmente Não fica muito bonito Na Lara Mas vou colocar Porque, né Os benefícios são melhores, né Mas, galera Eu acho que é isso aí Tá, vou ficando por aqui Pra quem gostou Por favor desse seu like Seu favorito Se você não é inscrito Se inscreva Para não perder os próximos vídeos E no próximo episódio A gente vai aqui Desventar mais coisas Aqui no Peru Pra ver se a gente finalmente Consegue chegar no nosso objetivo Tá bom Então é isso aí Guardo vocês no próximo episódio Do Shadow of the Tomb Raider Falou E Fui